Muita gente está contando os dias para receber o 13º salário, fazendo planos para usar esse dinheiro. Sem falar que fim de ano é um período intenso de compras. Black Friday, logo vem Natal e as festas de fim de ano. Para não perder o controle, gastar mais do que ganha e não começar 2024 endividado, a gente convidou o economista Daniel Poit para trazer dicas. Oi Daniel, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Fala para a gente, principalmente a pessoa antes de gastar deve fazer o que? Primeiro, a primeira dica, como você disse que eu vou dar dicas, então vamos lá. A primeira dica é faça uma lista daquilo que você realmente precisa comprar ou das suas despesas para verificar qual a tua necessidade financeira. E antes disso, qualquer gasto pode trazer uma consequência muito desagradável ao descobrir que aquele gasto não poderia ter sido feito. E aí tem o Natal, né? As pessoas compram muitas coisas por impulso. Tem que ter um planejamento, Daniel? A pessoa nem ganhou o 13º, já comprometeu esse dinheiro? É, infelizmente, nós temos que olhar para a realidade do Brasil, que houve uma redução na renda média do trabalho no Brasil, principalmente no período pós-pandemia. Embora tenha havido um crescimento no número de empregos, o valor médio do salário diminuiu. E há muitas empresas também em crise que não estão conseguindo pagar o 13º, tanto que o governo liberou algumas linhas de crédito para que as empresas consigam fazer o pagamento e depois parcelar junto aos bancos e tal. Para aqueles que realmente têm esse benefício e estejam em condições de recebê-lo ou já receberam uma parte, como você falou, o mais importante é ter controle daquilo que se gasta. É preciso que nós tenhamos a cultura de saber quanto custa a nossa vida, quanto a gente gasta com alimentação, com habitação, com transporte, com roupas. E a partir disso é que nós vamos calibrar, vamos definir quais as despesas que nós podemos fazer com o que nós chamamos de indulgências ou supérfluos, que é o lazer, a compra do presente para alguém, a compra daquela lembrancinha para os amigos, aquele passeio de fim de ano. Então, tudo isso é possível desde que haja planejamento. Senão a pessoa compromete. As pessoas não usam muito cartão de crédito, acaba se perdendo um pouco nisso, gastam dinheiro que também não é seu? É, muito bem lembrado, porque o cartão de crédito tem sido vilão na economia brasileira, por dois motivos. Primeiro, porque cobra juros muito alto quando as pessoas precisam fazer algum parcelamento da fatura, porque perderam o controle, precisam financiar a fatura, o custo é sempre muito elevado, não compensa. Aqueles que tiverem, por exemplo, esse tipo de situação e precisam saudar a fatura e querem fazer um parcelamento, se tiverem permissão, nome limpo ou acesso a um empréstimo consignado, eu sugiro que façam o empréstimo, quite o cartão de crédito, corta ele em pedacinhos, joga fora e paga os juros de um consignado que é infinitamente inferior aos juros cobrados pelas operadoras de cartão de crédito. E tem aqueles que têm um outro problema, que são pessoas que perdem o controle no consumo, no cartão de crédito, e muitas vezes poderiam ter um controle melhor. E uma forma que eu costumo brincar é que se o cartão de crédito diminuísse de tamanho a cada pouquinho que a gente gastasse com ele, a gente gastaria menos com ele. Mas não é isso que acontece, ele dá uma sensação de poder, de que a gente tem disponibilidade, que a gente tem recursos, e não é verdade. Quando o cartão te oferece um limite, é muito comum hoje, por exemplo, o cartão te mandar uma correspondência, um e-mail, alguma coisa, dizendo que o teu limite aumentou, que você é maravilhosa, que agora você pode gastar até 20 mil dólares em compras internacionais e tal, isso não significa que você ganhou na loteria, aquele dinheiro não é um prêmio, ele vai ter que ser pago. Qualquer parte daquele dinheiro que for usado terá que ser pago. Então, uma prática que é difícil as pessoas colocarem no dia a dia, mas que é importante tentar treinar, cada vez que você gasta o cartão de crédito, sei lá, pagou um restaurante 100 reais, colocou uma gasolina e tal, já separa aquele dinheiro. Aquele dinheiro já não é de uma conta que você tenha, separa aquele dinheiro para que você possa pagar a fatura do cartão integral. E é muito legítimo que as pessoas usem os cartões, porque eles oferecem alguns benefícios, como pontuação, passagem, presentes, não sei o quê, reservas de hotéis, pacotes de turismo. Então, não há nada de ruim em usar o cartão de crédito. O perigo está em usar sem controle, sem planejamento. Desde que pague a fatura total no dia do vencimento, né? Sim, porque os juros são, assim, é o maior juro do mundo, disparado. O outro país que tinha juros muito altos, que era a Turquia, e mesmo a Argentina, que tem uma inflação quase 20 vezes maior que a nossa, não praticam juros tão elevados proporcionalmente como na economia brasileira, e principalmente no cartão de crédito. E para a gente encerrar, Daniel, a gente tem também, começo de ano está aí e tem muitas contas já. De repente, é legal guardar uma parte desse dinheiro já para se planejar para o começo de 2024? Perfeitamente, porque eu costumo dizer, a gente já até falamos disso em outras ocasiões, em outros anos aqui. Janeiro sempre vem. E janeiro vem com IPVA, vem com uniforme escolar, material de escola. Para aqueles que têm filhos em escolas particulares, muitas vezes vem a taxa de matrícula, ou vem aquelas taxinhas da Associação de Pais e Mestres. E outras coisas, para quem tem automóvel, por exemplo, tem o IPVA, que custa 3,5% a 4% do valor do carro. Então, quem tem um carro de 100 mil, por exemplo, já vai pagar 4 mil reais aproximadamente de IPVA. Tudo bem, tem lá um parcelamento de duas, três vezes, mas é sempre no começo do ano. Então, janeiro tem isso mesmo que tem que ser pago. Tem o IPTU, que é o Imposto sobre o Imóvel, que independe se a pessoa é proprietária ou inquilino, paga, você ocupa o imóvel, mora no imóvel, tem que ser pago. Então, essas despesas de janeiro precisam ser medidas e aquilo que você falou é verdade. O 13º pode ser usado para planejar e fazer frente a essas despesas e evitar que você comece o ano precisando tomar empréstimo ou entrar em cheque especial. Tá certo, então, Daniel. Obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Um bom final de ano a todos. E cuidado com a Black Friday para não ser uma Black Fraude. Com certeza. Obrigada, Daniel. Obrigado a vocês.